Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora voltar na configuração da área de trabalho. O procedimento é o mesmo dos procedimentos anteriores. Segura no centro da tela até aparecer essa imagem de área de trabalho e plano de fundo. O último que falta a gente verificar é o papéis de parede online. Então vamos clicar no papéis de parede online e aguardar. Esses papéis de parede online já vêm no seu tablet. Então por mais que esteja escrito online, não precisa acessar a internet. Ele já vem automaticamente no seu tablet. E aqui tem vários, tem o formato água, bubles, espectro, fumaça mágica e assim por diante. Eleva eles para cima aqui, que eles existem mais alguns ainda embaixo ali. Então basta escolher um deles e clicar sobre. Vamos escolher o água. Clicar sobre água. Aqui vai aparecer a maneira de como ele vai estar lá no seu papel de parede. Percebam só. Existe um movimento entre as folhas. Então se eu definir plano de fundo, é assim que ele vai aparecer lá no meu tablet. Então para definir, basta clicar no definir plano de fundo. Perceba como que ficou na minha área de trabalho. Então as cinco áreas de trabalho estão personalizadas com o mesmo fundo. O fundo água. Ok pessoal? Um abraço a todos e até a próxima videoaula. E aí A CIDADE NO BRASIL